Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receita é de uma sobremesa que fica muito gostosa, cremosa e vale super a pena vocês fazerem na casa de vocês e com certeza, gente, será sucesso garantido. Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, divulgue com os amigos que isso me ajuda muito, pessoal. E também não esqueça que está clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações, porque sempre estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. Bom pessoal, agora vamos começar a nossa receita aqui no litificador. Nós vamos acrescentar 300 ml de água quente, 2 envelopes de gelatina sabor abacaxi. Vamos bater por 2 minutinhos. Deixei bater bem, agora a gente vai acrescentar 1 caixinha de creme de leite. Vamos bater novamente por 1 minutinho, tá bom? Para misturar. Olha só que prático, né pessoal? Agora vamos transferir para a travessa. E aqui pessoal, eu tenho essa travessa pequena, vai de 19 centímetros. Vamos colocar, né? A nossa mistura aqui, batemos. É bem simples, fácil, não tem segredo. Agora a gente vai acrescentar aqui, pessoal, abacaxi picado. Aqui eu estou usando 5 rodelas de abacaxi. Se vocês não quiserem também colocar o abacaxi, não tem problema, tá? Se vocês fazerem a gelatina de outro sabor, você pode estar colocando as frutas do sabor que vocês fizerem, tá? Pode ser de morango, framboesa. Bom, gente, agora nós vamos levar na geladeira aproximadamente de 40 minutos a 1 hora, porque essa sobremesa tem que ficar bem firme, tá bom? E depois eu volto para mostrar o resultado final. Bom, pessoal, e aqui está pronta a nossa receitinha. Olha só como que ficou. Agora, né, vou pegar um pouquinho para vocês verem o resultado bem de pertinho. Vamos lá. Uma receitinha diferente. Olha só que delícia. Se não vale a pena, né? Bom, gente, e essa foi a nossa receitinha de hoje. Essa sobremesa de abacaxi, muito fácil, né, pessoal? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Faça aí na casa de vocês essa delícia, que eu tenho certeza que será sucesso garantido. Mega beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!